O sistema é bruto, meu amigo, minha amiga, a gente viveu num colapso sem fim dessa questão de Covid-19, tentando impedir as mortes, pensando que tá todo mundo unido. Aí, eu acabei de receber aqui um deputado federal baiano, eleito pela Bahia, tá mais preocupado em descriminalização do usuário da maconha no Brasil. Bota a foto desse cara aí. Esse é o deputado, deputado Canário, que ao invés de estar tratando de Covid-19, salvando vidas no Brasil e na Bahia, tá preocupado em descriminalização do usuário de maconha no Brasil. Isso é o que dá votar em maconheiro e botar maconheiro em Brasília. Porque nessas horas que estamos salvando vidas, ele tá preocupado com a maconha dele e com a descriminalização de quem fuma maconha no país. Receba. Isso é o que dá colocar maconheiro em Brasília. Já tem tanto ladrão lá em Brasília, já tem tanto vagabundo em Brasília, aí ainda bota o maconheiro. Aí, lasca tudo. Tira essa foto daqui. Tá vendo aí, brutinho? Calma, papai! Calma, papai! Calma, papai! O que é isso?